Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Dura Gameplay E hoje pessoal eu tô aqui, pra como vocês puderam ver no título, tá explicando o porquê de eu ter ficado quase uma semana inteira sem postar vídeo Só deu pra postar um videozinho ontem, que foi de sobreviventes galera Bom, eu fiquei essa semana toda sem postar vídeos pessoal Porque eu tava em semana de provas, e tinha alguns dias que eu tinha mais de uma prova Então, e tavam as vezes até um pouco difíceis galera Por isso que eu preferi estudar, e porque não dava tempo de eu estudar e postar vídeo pro canal Então eu falei assim, essa semana vai ser só pra estudar E semana que vem já vai ser uma frequência grandona de vídeos galera Eu vou tá tentando postar uns 2, 3 vídeos por dia essa semana, vai ser muito épica Pra poder compensar todos esses dias que eu fiquei sem postar, beleza galera? Então, o vídeo é bem rapidinho, é só pra eu tá explicando isso mesmo E pra falar galera, que daqui a pouco, é, vou tentar, agora eu vou tentar gravar um vídeo pra daqui a pouco tá postando também Que eu vou tá mudando, eu vou tá tentando na verdade mudar a foto de perfil do canal Mas por que tentando? É, porque tudo vai depender de vocês pessoal Se vocês quiserem que eu mude a foto de perfil, eu vou mudar Se vocês não quiserem, eu não vou mudar pessoal Porque vocês que mandam no canal, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa aquele like pra ajudar o canal, né? E pra fortalecer cada vez mais, cada vez mais, pra mais pessoas poderem ver nosso canal Pra, nossa velho, pra nosso canal bombar mesmo E eu vou tá tentando trazer uma série nova de tutoriais, né? Um tutorial, alguns tutoriais que eu vou tá começando assim a fazer pra vocês Porque meu canal é tudo, sei lá É, séries de... Sobrevivência E quando eu entro pra falar de um vídeo É só eu pulando e andando e falando do vídeo Então... Sei lá, eu acho que vocês já devem ter enjoado disso, né? De ter poucos... Nossa velho, eu caí do baraco É, de ter poucos... Conteúdo, né? Só ter esse conteúdo assim, de Minecraft Então eu vou tá tentando fazer alguns tutoriais Podem ser... A maioria provavelmente vai ser de Minecraft Mas eu vou poder... Se vocês pedirem, galera Eu vou tá fazendo outros tutoriais de outros jogos Exemplo... Como, sei lá Vamos supor que um jogo de luta Eu vou tá ensinando como dar um combo É, só um exemplo, tá bom, galera? Vocês que vão escolher Então é isso Se você gostou, como eu disse Deixa aquele like E se inscreve no canal Valeu? Tchau, galera Fui!